Olá tudo bem? Meu nome é Glaucia, eu sou brasileira do estado de São Paulo. Eu sou uma advogada no Brasil e sempre amei educar em outros. Também estou fazendo meu mestre em ciência política na Universidade de Poularton. Eu estou ensinando português desde o início de 2018. Minhas classes portuguesas são baseadas em suas necessidades. Por exemplo, alguns dos meus alunos estão estudando para o teste de profissões do Português, chamado CELP-BRAS. Então, as nossas alunas são baseadas para o seu sucesso nesse teste. Outros alunos precisam de falar efetivamente em português. Então, na maioria das nossas alunas, basicamente, falamos a conversa em português. Outro exemplo é uma das minhas alunas, ela estava planejando ir para o Brasil e ela realmente quer ter a experiência completa no Brasil. Ela realmente quer falar a língua. Então, se é seu objetivo, ter a experiência completa no Brasil, saber como perguntar sobre sua comida ou conversar com a brasileira, se é seu objetivo, come falar comigo. Em addition to the conversation exercise, I also make worksheets for the students practicing reading and writing in Portuguese. So, let's learn Portuguese in a fun way, by talking, sharing interests and learning about the alluring and exciting Brazilian culture. My name is Glaucia Germano and I want to be a Portuguese teacher. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Espero dar aula para você em breve. Até mais. Tchau, tchau.